Quando acordar de manhã Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta do dedo Nas sobras de pão sobre a mesa Acende um cigarro, dispensa o café E pensa na minha tristeza Quando acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como é que eu estou Se a gente ainda não se viu Gritam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormir Eu não te ligo Também não me liga Que a gente fica sem se falar Se você não procura Também não procuro Que a gente fica sem se amar Eu não te ligo Também não me liga Que a gente fica sem se falar Se você não procura Também não procura Que a gente fica sem se amar Quando acordar de manhã e tomar meu café Na rua Na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam Amigos perguntam como é que eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormir Eu não te ligo Também não me liga Que a gente fica sem se falar Se você não procura Também não procura Que a gente fica sem se amar Eu não te ligo Também não me liga Que a gente fica sem se falar Se você não procura Também não procura Que a gente fica sem se amar 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 E aí